Bom, gente, o negócio é o seguinte, Claudinho Leite nos deixou, não está mais entre nós. Mas ele continuará, sua voz continuará nos programas, em tudo. Claudinho não resistiu depois de 24 horas caído no chão, depois de uma isquemia cerebral. Ninguém resiste, nem ele que é forte. Muito era forte, forte, forte. Brasileiro, profissão e esperança. Apesar de, às vezes, querer desistir do Brasil e pensar em morar fora, em morar em outro lugar. Apesar de tudo isso, era um grande patriota. Percebeu muito, muito antes de muita gente, de que a tiririririm não era confiável. Por isso ele nem sequer votava. Não se picou. Mas Deus o quis. Como o Zenith, quis mais um músico lá com ele. Honesto. Gente boa. Gente muito boa. Então, Claudinho, eu vou... Não vou chorar, não vou fazer nada. Eu vou continuar rindo como você ria quando assistia ao programa. Que você continuará cantando comigo. Cantando com o público que nos acompanhava. Que nos acompanha. Descanse em paz, meu amigo. Mas descanse em paz nos braços do senhor que você tanto acreditava. Descanse. Ah, e manda um recado para a Zenith. Fala para ela ajudar um pouco o Brasil, por favor. Você também. Acha o Caxias e manda ele reencarnar. Tchau, gente. A notícia é triste, mas a vida não pode ir. Claudinho ia dar risada disso aí. E deve estar rindo. Um beijo. Até mais. Tchau.